Chora menino Tá o menino lá no terreiro brincando De repente vem chegando o homem da cocada Do outro lado o menino escuta um grito É o homem do pirulito na beira da estrada Corre o menino mais ligeiro do que bala Depressa quase nem fala e começa a doada Ôi me dá um pá e começa a doada Ôi me dá um mãe e começa a doada Chora menino pra chupar pitomba Chora menino que o papai te dá Corre menino e vai no tabuleiro Pede um cacho de pitomba e para de chorar Chora menino pra chupar pitomba Chora menino que o papai te dá Corre menino e vai no tabuleiro Pede um cacho de pitomba e para de chorar Tá o menino lá no terreiro brincando De repente vem chegando o homem da cocada Do outro lado o menino escuta um grito É o homem do pirulito na beira da estrada Corre o menino mais ligeiro do que bala Depressa quase nem fala e começa a doada Ôi me dá um pá e começa a doada Ôi me dá um mãe e começa a doada Chora menino pra chupar pitomba Chora menino que o papai te dá Corre menino e vai no tabuleiro Pede um cacho de pitomba e para de chorar Chora menino pra chupar pitomba Chora menino que o papai te dá Corre menino e vai no tabuleiro Pede um cacho de pitomba e para de chorar Tá o menino lá no terreiro brincando De repente vem chegando o homem da cocada Do outro lado o menino escuta um grito É o homem do pirulito na beira da estrada Corre o menino mais ligeiro do que bala Depressa quase nem fala e começa a doada Ai me dá um mãe e começa a doada Ai me dá um pá e começa a doada Oi me dá um pai e começa a doada Oi me dá um mãe e começa a doada Ai me dá um pai e começa a doada Ai me dá um mãe e começa a doada